MÚSICA 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 O Nú simplemente saio fazer um passeio no campo e conhecer o Laboratório de Forra de Cultura, do Centro de Ciências Rurais da UFFSM. O laboratório funciona em dois locais. O primeiro na área nova da UFFSM, perto da Vila Maringá, onde são realizados estudos com o campo nativo. E aqui no Paimce, onde o pessoal faz pesquisa com o campo cultivado. Pegamos a estrada até a área de cultivo de pastagem nativa, para falar com o professor Fernando, que é um dos pesquisadores do laboratório. Forragem significa todo tipo de alimento que pode ser utilizado para a nutrição de animais de uma forma geral, sejam ruminantes ou monogásticos. Dentro do contexto de forragem, nós temos a chamada forragicultura, que é a utilização e o cultivo de plantas forrageiras, que seriam aquelas alternativas de alimentação, especialmente para os ruminantes, que têm o menor custo e a maior capacidade de aproveitamento, sem uma concorrência direta com outras formas de alimento que possam ser usadas diretamente pelos humanos. Nós temos aqui, nessa área, uma parte da pesquisa em forragicultura da Universidade, que é o que nós chamamos do Laboratório de Ecologia de Pastagens Naturais, em que nós trabalhamos aqui dentro da área experimental do Departamento de Exotecnia, com um manejo voltado para esse recurso, que é a pastagem natural. A pastagem nativa é originária do solo, como no caso o pampo. A pastagem cultivada trata-se do campo que sofreu plantação. Eu estou aqui com o Dalton, que é doutorando aqui do laboratório, com pesquisa em forragem. E, Dalton, explica para a gente um pouco sobre a pesquisa do Laboratório de Forragem Cultura, com ênfase em campo cultivado. Sim, aqui a gente trabalha, então, a parte de forragem cultura, que a gente está sob a orientação da professora Marta Gomes da Rocha, e a gente trabalha mais, então, com pastagens cultivadas, tanto em estação fria como em estação quente. A gente trabalha, principalmente, com a parte de recria de fêmeas, fêmeas de corte, com ênfase, então, na parte reprodutiva e desempenho delas nessas pastagens cultivadas. Geralmente, a gente trabalha, então, inicia o trabalho com essas novilhas no período hibernal, quando a gente recebe elas em torno de oito ou nove meses, faz todo o trabalho no período de inverno com elas, e depois, também, o período de pastagens cultivadas na estação quente, no caso do verão. Então, a gente avalia toda a parte de desempenho dessas novilhas nas pastagens cultivadas, na estação fria, e, posteriormente, na estação quente. Geralmente, a gente tem trabalhado, então, com as espécies hibernais, como azevem e aveia, e também com trevos. A gente avalia, também, a questão de suplementação dessas novilhas, então, nessas pastagens de inverno e também no verão. A gente tem trabalhado com linhas de pesquisa de suplementação diretamente no pasto. Então, como vocês já viram, o professor Fernando trabalha mais com essa questão ligada mais ao campo nativo, a questão de trabalhar com a pecuária, mais a linha de pesquisa mais com o campo nativo, e nós temos outra linha de pesquisa, que é mais trabalhar, então, com a pastagem cultivada. Então, na verdade, os dois sistemas, eles se complementam. A utilização de forrageiras tem uma dupla função. Ela tem, ao mesmo tempo, a função de ser o recurso alimentar mais barato que os produtores podem dispor para manter o seu rebanho, tornando ele produtivo, como também, ao mesmo tempo, ela tem um papel importante no solo de reciclagem de nutrientes, especialmente numa situação como essa que nós temos aqui, que os animais estão utilizando diretamente o pasto. O pampa, que é a vegetação nativa da metade sul do estado, abrange em torno de 63% do território do Rio Grande do Sul. Além de preservar a biodiversidade, é um bioma importantíssimo por amenizar o efeito estufa, além de ajudar no controle dos prejuízos causados ao solo. A pesquisa aqui no laboratório não tem somente como focos animais, mas também a preservação do ambiente em que vivem. Esse tipo de recurso natural tem uma relevância muito grande para a região, para a conservação da diversidade de espécies e também uma aplicação econômica muito importante no sentido de favorecer o aproveitamento desse recurso para a produção animal. Se estima que no estado do Rio Grande do Sul, 70% da superfície ocupada nas propriedades que trabalham com bovinocultura de corte e com ovinocultura, tem como recurso principal essa pastagem natural. O Brasil começou a exportar bovinos vivos em 2003. Até ano passado, o setor cresceu 23 mil por cento, chegando à posição de quarto maior exportador mundial na categoria, atrás de Canadá, México e Austrália. Hoje, a média de vendas internacional já superou os 500 mil animais por ano. O nosso objetivo aqui é desenvolver estratégias de manejo que permitam, ao mesmo tempo, conciliar a conservação do recurso genético natural e melhorar a produtividade econômica do setor pecuário nessas duas áreas do gado de corte ou de ovinos. O professor Fernando trouxe uma turma no sexto semestre de zootecnia para mostrar como funcionam os testes com o sol. Tiago Carvalho, que é estagiário no Laboratório de Forra de Cultura, nos explica como funciona o teste. Tiago, então explica para a gente como é que funciona a medição aqui do laboratório. Então, é uma aula prática de estimativa de massa de forragem, onde é utilizado o método botanal, que consiste em determinar padrões para estimar a quantidade de pasto que tem, que vai ser convertido em produção animal. Então, são estimados cinco padrões. São dados nossos de um a cinco, sendo cinco a área que tiver maior oferta de pastagem e um a que tiver menor quantidade de pasto. Então, é feito um caminhamento na área, estimados, então, esses padrões, e a partir desses padrões são feitos caminhamentos na área. São 20 estimativas, sendo cinco cortes, e as estimativas entre esses cortes sendo visuais. Onde, então, são dados as notas desse padrão. De um a cinco, podendo ser quatro e meio, quatro e um, dois e meio. E qual é a utilidade dessa medição para a pesquisa? Com essa medição, a gente consegue ver quanto tem de pasto. Então, ali, como é um quadro com uma área conhecida, de 0,25, a gente sabe, então, por cálculo, quanto que tem de massa em um hectare. Então, a partir disso, é feita toda a parte de carga e do trabalho dos animais. A gente sabe quantos animais a gente vai poder botar em uma área. A partir daí, variando a oferta, ou, como no experimento aqui, vai ser utilizada uma taxa de desaparecimento de 4,5% do peso vivo. Além de todos os testes desenvolvidos, também é necessário um grande cuidado com os animais. É preciso reproduzir perfeitamente o ambiente natural do gado, para que não haja influência nos resultados. Muitas vezes, os alunos também passam sufoco tendo que realizar testes de hora em hora nos animais. Na verdade, tanto aqui como em outros experimentos, nós separamos animais para determinadas medidas. Então, dentro de um grupo que está aqui, nós temos aqueles que nós chamamos de animais testes e outros que são animais reguladores, que estão aqui apenas para manter o grupo coeso e nós podemos controlar a quantidade de pasto que é oferecido para os animais. Então, eles ficarem juntos já é uma forma também de melhorar o comportamento deles. Exatamente. Essa proximidade do animal, a formação de grupos e a ligação, a coesão deles, é uma forma também de manter o bem-estar dos animais, que é uma preocupação que nós temos aqui. No caso particular do comportamento animal, nós fazemos observações do comportamento dos animais ao longo de períodos de 24 horas. Então, nós dividimos os alunos em grupos que ficam períodos de 4 a 6 horas fazendo acompanhamento do comportamento do animal, registrando, então, instantâneos a cada 10 minutos das atividades dos animais. Então, o gado tem que, muitas vezes, ser analisado 24 horas por dia. 24 horas por dia. Nesse caso, nós fazemos observações 24 horas por dia. Como no período noturno o animal tem uma atividade de pastejo menor, nós buscamos, quando vamos fazer essa avaliação de comportamento, aqueles períodos com luminosidade natural, de lua cheia, para que o estudante possa ter, sem interferir o comportamento do animal no campo, ele ter condições de observar as atividades que o animal executa nesse período. Então, quer dizer que, muitas vezes, os estudantes aqui do laboratório madrugam no laboratório fazendo peças. Exatamente. Quando se tem esse tipo de atividade, o estudante passa períodos ao longo do dia, madrugada, durante o dia, próximo do meio-dia e à noite, exercendo essas atividades. Alunos do CCR interessados na pesquisa podem procurar o professor Fernando ou a professora Marta da Rocha. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.